Olá, você já furou fila para ser atendido mais rápido? Já estacionou em vagas reservadas para idosos ou pessoas com deficiência? Recebeu troco a mais e não devolveu? Pois é, para muita gente essas são atitudes normais. A Controladoria Geral da União começou uma campanha nas redes sociais para incentivar os brasileiros a dizer não às pequenas corrupções. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Carlos Higino, secretário executivo da CGU. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, uma honra para nós estar aqui. Bom, secretário, são situações do cotidiano que para muita gente é normal, é comum. Que outras práticas incorretas a gente poderia exemplificar? Olha, várias práticas pequenas que às vezes a gente não presta atenção, mas que ao praticá-las nós estamos cometendo essas pequenas corrupções. Então, muitas vezes a gente falsifica uma carteirinha de estudante para pagar menos no cinema, a gente não respeita a fila, a gente às vezes tenta subornar o guarda de trânsito quando está com algum documento vencido ou algo do gênero. Isso é crime, né? Isso é crime. Algumas dessas condutas que a gente colocou são inclusive condutas criminosas, outras não. Elas estão só no campo ético. Mas o importante que a gente quis repassar nessa campanha foi o fato de que um ambiente mais ético, um ambiente, uma sociedade com menos corrupção, ela começa da nossa atitude, da atitude do cidadão ao evitar esses tipos de conduta. E não somente naquela parte de cobrança dos políticos, na cobrança em relação aos grandes líderes, aos empresários. Então, eu acho que isso é a grande novidade e o resultado de tamanho sucesso dessa campanha. Bom, a gente falou na possibilidade de oferecer propina, enfim, dinheiro para não levar multa, mas há também um outro lado, né? Tem também a autoridade policial que cobra da pessoa dinheiro para poder não multar. Tem esse outro lado também, né? É claro que existe, mas muitas vezes o que a gente quis dizer com essa campanha é eu posso fazer a minha parte não dependendo só das demais pessoas e autoridades. Às vezes a gente tem uma facilidade muito grande de colocar sempre a culpa no outro. A gente sempre acha que o errado é o outro, que aquele que não tem a conduta adequada é o outro. E eu acho que essa campanha, ela conseguiu fazer com que as pessoas se identificassem, com que elas vissem, olha, eu acho que eu já cometi até algumas dessas condutas e eu posso melhorar um pouco e eu posso com isso contribuir para o meu país ser melhor. Bom, o brasileiro tem essa fama mesmo, né? De ser esperto, de levar vantagem em tudo, mas até que ponto isso é verdade? Já foi pior e melhorou? Como é que você avalia? Eu acho que tem uma característica muito importante do brasileiro, que é a flexibilidade. Essa característica, ela é positiva. O que a gente não deve ter com isso é um olhar de que essa flexibilidade, ela seja uma burla, uma violação de alguma coisa que seja um direito de outra pessoa. É nesse ponto que a gente quis pegar a questão das pequenas corrupções. Nessas pequenas corrupções, normalmente a gente pode avaliar e dizer, olha, não, mas é uma coisa tão boba, não está fazendo, afetando nenhuma outra pessoa. Mas, na verdade, está. E, no fundo, numa sociedade democrática como a nossa, às vezes aquela pessoa que começa fazendo essa pequena corrupção, começa encarando isso como normal, amanhã ou depois ela pode encarar também as outras questões como normais. E é isso que a gente quer evitar. Sobretudo com um foco muito grande, nesse caso, da juventude. Não à toa nós estamos tendo muita demanda de escolas, de entidades ligadas a movimentos populares, de disseminar essa campanha para os jovens, para que eles comecem, a partir de dentro do seu dia a dia, daquelas ações cotidianas, que eles comecem a ter condutas mais éticas. Ou seja, que eles cobrem e os políticos e os administradores públicos têm esse dever de prestar contas, mas que a população também tenha essa possibilidade de contribuir nesse dia a dia. E é curioso que essa campanha surgiu de opiniões dos internautas, das pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Porque nós perguntamos lá pelo final de 2012, o que é que você poderia fazer para um país mais ético, um país mais honesto. E a gente até aguardava e esperava que as pessoas fossem dizer olha, eu posso cobrar mais do meu prefeito, do meu vereador, do meu deputado. Mas não, as pessoas olharam muito para si mesmas e disseram olha, eu posso deixar de furar uma fila, eu posso deixar de falsificar uma carteirinha de estudante, eu posso deixar de praticar determinadas condutas que tornam a sociedade mais ética. Eu respeito muito o direito do outro. Eu acho que a conduta ética nesse campo está muito ligada a isso. Eu consigo respeitar a oportunidade, o direito, a chance e a vez do outro, do cidadão que está ali ao meu lado. Eu acho que esse é o principal mote da campanha. E como é que tem sido a repercussão da campanha? A campanha teve uma repercussão magnífica nas redes sociais, mais de 9 milhões de acessos. A gente teve também muitos compartilhamentos. Tivemos mais de 16 mil compartilhamentos, muitas curtidas, como se diz, na linguagem das redes sociais. E uma campanha que teve uma adesão totalmente espontânea. A CGU não utilizou de nenhuma campanha institucional, publicitária. Na verdade, só colocamos isso na internet e nas redes sociais. E ela teve uma repercussão imensa. Inclusive com várias pessoas querendo utilizar o material para reproduzi-lo. O bom das redes sociais é o alcance, né? Exatamente. A gente tem um perfil muito jovem nas redes sociais, que é muito importante, mas hoje, com essa disseminação dessas questões de informática e de acesso à informação, a gente consegue abranger gente de todas as idades, de todas as classes sociais. Isso também foi muito importante nessa campanha. Eu acho que as pessoas de diversas idades e diversas classes sociais se identificaram, porque algumas dessas condutas são condutas tipicamente de jovens, essa questão de falsificar a carteira de estudantes. Outras condutas já são condutas de pessoas adultas de uma faixa de renda maior, como essa questão de pagar ou tentar subornar o guarda. Algumas, hoje em dia, alcançam todos. Furar a fila. Furar a fila. A não aquisição de produtos piratas também, que hoje a gente tem uma facilidade muito grande de compra nisso, seja por pessoas de baixa renda ou de alta renda também, jovens, mais velhas. Então, eu acho que a campanha teve esse grande mérito de conseguir abranger diversas faixas etárias e diversas classes sociais. Cada uma conseguiu olhar um pouquinho, uma pequena corrupção que talvez fizesse e que pudesse deixar de fazer e, a partir daí, ter um comportamento mais ético e ajudar. Eu acho que passa muito por aí. Não só colocar a culpa nos demais, mas pensar o que é que eu mesmo posso fazer para tornar o Brasil melhor. Como é que a gente pode enfrentar a corrupção, esses comportamentos irregulares, enfim, antiéticos? É pela educação? É pela repressão? É a fiscalização? Existe uma receita? Existe uma estratégia? Eu acho que não existe uma resposta única. É bom que a gente tenha essa consciência. E nós, na CGO, temos trabalhado em vários campos nisso. É muito importante que aquele que faz, que pratica o ato corrupto, que ele seja punido. E nisso a gente tem trabalhado muito na demissão do servidor público. Isso aumentou muito nos últimos 10 anos, quase que dobrou. A gente tem também feito progressos na questão da punição do corruptor. O Brasil, recentemente, ele aprovou uma lei de punição das empresas corruptoras. E eu acho que você mencionou também um outro ponto fundamental, que é a educação. Sem educação, a gente tem um déficit de cidadania, do exercício da cidadania muito grande. Então, ter esse trabalho em cima de educação, de educação para a consciência, para a cidadania, também é muito importante. E também, eu citaria aqui recentemente, eu acho que nós conseguimos também plantar uma semente de um avanço muito grande, que é de um país e de uma sociedade que sejam abertos. Recentemente, há pouco mais de dois anos, nós tivemos a implementação da lei de acesso à informação. Também foi um marco muito importante, porque conseguiu com isso fazer com que a gente mudasse um pouco esse patamar. O serviço público, ele ainda é muito fechado. Caixa preta, né? Exatamente. Ainda se tinha uma ideia, e eu acho que hoje isso ainda faz parte da cultura do servidor público, de achar que se eu estou trabalhando num processo, essa informação é minha. Não, ela não é sua. Você está utilizando-a para um determinado fim público, mas essa informação é da população. Eu acho que a lei de acesso trouxe um elemento fundamental, que é determinar que, em regra, as informações, elas são de acesso amplo. O caráter reservado deve ser uma exceção e não a regra. Então, eu diria que há várias frentes nas quais tem trabalhado nos últimos anos para que isso melhore. E eu acho que todas se complementam. Não há uma única solução, uma única resposta. No caso do brasileiro, ele está indo mais atrás das informações, enfim, dos seus direitos? Está mais interessado nessa transparência? Eu acredito que sim. Eu acredito que o brasileiro está cada vez mais consciente disso. E eu acho que exercendo a cidadania. A gente está vendo as demandas, as pessoas estão procurando seus direitos, se entendendo como cidadão. Porque aquele que não se entende, não se vê como cidadão, ele não se vê no direito de reivindicar nada, de buscar nada. E eu acho que o brasileiro está se vendo cada vez mais nisso. E foi interessante como isso surgiu dos participantes, daqueles que nos seguem nas redes sociais. A gente viu como as pessoas também, eu diria, estão em um estágio de maturidade para não só apontar os efeitos dos outros, mas também tentar melhorar naquilo que é possível dentro das condutas dela para um Brasil melhor. Se a gente comparar o Brasil a outros países, qual é a nossa situação? Eu acho que nós temos avançado muito nos últimos anos. O Brasil, às vezes, ele tem uma alta imagem muito ruim. Ele acha que as coisas aqui são piores do que nos outros países sempre, em termos de corrupção. E o que a gente acompanha em muitos outros casos, é que isso nem sempre é verdadeiro. É óbvio que tem alguns países que já têm uma tradição institucional melhor nesse campo. Mas o que é certo é que nós vemos também a prática de corrupção em países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, em vários desses países, esse fenômeno ocorre. Só que ele ocorre de uma maneira muito mais excepcional, digamos assim, e que, além disso, quando isso é descoberto, o grau de repressão, seja social, das pessoas não aceitarem aquilo de forma alguma, isso é uma coisa já mais consolidada, como também da aplicação da justiça. Eu acho que, em ambos os casos, a gente tem avançado muito. A gente tem conseguido mais punir aqueles que praticam corrupção no Brasil. Isso é uma realidade nos últimos anos. E, por outro lado, eu acho que, dentro desse contexto da campanha, as pessoas também estão se percebendo mais responsáveis pela prática de... digamos, por coibir a prática de atos que sejam ligados à corrupção. Eu acho que essas duas coisas têm evoluído bastante no Brasil. E acho que esse é o caminho. A gente não pode ter só uma visão ruim de nós mesmos e acharmos que tudo caminha bem nos outros locais. Não. A gente viu uma crise nos Estados Unidos, em 2008, econômica, ligada a um grande esquema de fraudes em hipotecas e sistema financeiro. A gente viu empresas de países como a Alemanha envolvidas em corrupção, tanto lá como aqui no Brasil, recentemente, amplamente noticiado. Então, eu acho que a grande diferença de situações, tanto em um caso como em outro, é que esses casos, eles não são aceitos pela sociedade. E eu acho que o brasileiro tem desenvolvido isso. Cada vez mais, ele tem mostrado uma rejeição a isso. Seja não aceitando a impunidade, seja não aceitando também e trabalhando contra essas pequenas corrupções. Secretário, como participar da campanha? Olha, a campanha está disponível na CGU, no site www.cgu.gov.br. E o material lá está disponível para qualquer pessoa ou instituição que queira utilizá-lo. Então, eu acho que uma das formas mais fáceis de participação nesse nosso mundo de hoje em dia das redes sociais é compartilhando, é via internet disseminando essa informação, mas também, quem quiser, pode baixar lá o material todo que existe da Publicitário gratuitamente e utilizar na sua escola, na sua igreja, na sua instituição. Eu acho que é importante que nós consigamos disseminar essa ideia, essa ideia de que a gente tem uma parte a fazer nisso, que a responsabilidade também passa por nós, passa por nós como exemplo, passa pelos nossos filhos, passa pela educação que nós damos a eles. Então, eu acho que é importante que a gente consiga trabalhar isso e difundir essa ideia para cada vez mais a gente ter a consciência de que não é só um programa de terceiros. Nós somos uma democracia já, conseguimos desde 1985 e após a Constituição uma forte democracia e todos os políticos que estão aí, nenhum deles foi eleito sem o nosso voto. Então, nós temos que acompanhar, temos que ter essa consciência disso, mas também temos que fazer o nosso dia a dia. Tá certo, então, secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações, então, no site da CGU. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho